Antes de começar esse vídeo, eu vim aqui fazer um pedido do fundo do meu coração pra vocês Que é pra vocês compartilharem, gente, o canal com pelo menos um amigo Pra gente chegar logo em um milhão de inscritos E vocês sabem que eu não sou de ficar pedindo as coisas pra vocês Mas se vocês fizerem isso, vocês vão me ajudar muito Se eu compartilho com pelo menos um amigo, dois, três, fala Se inscreve lá, envia o link desse vídeo E não pensa que assim, ah, esse ano compartilhar não vai fazer diferença Vai fazer diferença sim, porque todo mundo pensa da mesma forma Eu amo muito vocês e sou muito grato se vocês fizerem isso por mim Então é isso, vamos pro vídeo Oiê, tudo legal Tá bom, tá vazio, eu só queria mostrar mesmo o meu copo Que eu tô apaixonado, que eu cheguei muito lento Bom gente, hoje eu tô aqui com mais um vídeo de receitas De gordices para você fazer em casa E dessa vez são só receitas assim, refrescantes, sabe Pra te ajudar a sobreviver nesse verão Que assim, não tá dando, não tô aguentando, tô derretendo Bom, desmai, nada, deixe seu like aqui embaixo desse vídeo pra mim Esse vídeo chegando a 35 mil likes, eu penso no próximo vídeo de receitas Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E vamos conferir no vídeo E a primeira receita é esse milkshake de ovo maltine do Bob's Então, antes de mais nada, gente, aqui na descrição do vídeo Tá tudo anotado pra vocês, os ingredientes, quantidades, tudo certinho, tá bom Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar duas bolas de sorvete Dentro do liquidificador, o leite e o ovo maltine E aí nós vamos bater tudo por mais ou menos um minuto E passado esse um minuto, nós vamos colocar mais uma bola de sorvete Que é pra ajudar ele a ficar mais cremoso E aí vamos bater, tipo, por um segundo, sabe Vamos repetir isso umas três vezes Que é só pra ele ficar um pouquinho mais consistente, como eu disse E se eu bater muito, vai ficar todo líquido Então não funciona Então depois de colocar um pouquinho de sorvete Se você quiser ainda mais ovo maltine pra ficar mais crocante É só colocar num copo e beber Mas eu quis decorar com um pouco de chantilly Coloquei um pouquinho de chantilly e polvilhei Acho que é essa palavra difícil Não sei esses termos culinários Polvilhei um pouquinho de ovo maltine ali em cima E já tá pronto e super gostoso Agora eu vou ensinar pra vocês a palheta mexicana Então nós vamos precisar de morangos limpos, tá bom Vamos colocar tudo dentro do liquidificador de novo Realmente precisa do liquidificador, tá bom E aí nós vamos colocar o açúcar de confeiteiro A água e o suco do limão Aí nós vamos bater tudo por mais ou menos um minuto Até ficar com essa consistência que vocês estão vendo Aí é só você colocar ele na metade do copinho Ou da forminha, enfim Se você tiver forminha, você pula essa parte, tá bom Mas eu sei que muitos de vocês não tem Então eu vou ensinar uma forminha improvisada Nós colocamos até a metade do copinho descartável de 180ml do líquido E aí nós vamos colocar dentro do copinho Oito copinhos desses de tomar café Pode ser sete também Mas eu preferi oito pra poder colocar mais recheio Aí nós vamos colocar um pedaço de papel filme ali Ou uma fita, enfim Pra ajudar o copinho a ficar mais fixo E aí nós vamos levar pra geladeira Pro congelador por umas 12 horas Passadas essas 12 horas Nossa casquinha do sorvete, digamos assim Vai estar pronta Aí nós vamos tirar os copinhos de dentro Essa parte precisa ser bastante calma, tá bom Pra não quebrar Mas você vai conseguir, tá bom Então depois de tirar os copinhos Nós vamos colocar o leite condensado E aí você deixa mais ou menos um dedo sem o leite condensado Que é onde nós vamos tampar o nosso picolé, né? Tô me enrolando aqui, mas vocês estão entendendo E aí nós vamos tampar então o picolé Usando o líquido que havia sobrado antes Essa receita dá pra você fazer uns 4 picolés Então lá no início você faz os 4 E aí você guarda um pouquinho desse líquido Pra poder fazer a tampinha depois E então depois de colocar e preencher bastante ali com o líquido Pra fechar o picolé Nós colocamos um palito Levamos para o congelador por umas 20 horas E tá pronto É isso aí, comenta aqui embaixo o que você achou E chama todos os amigos pra se inscrever Pra gente chegar logo em 1 milhão de inscritos Então é isso, até o próximo vídeo Falou, tchau